Jesus tem força de criança Me diga quem tu és E com quem andas Pra ver se eu consigo te ajudar Amigo, ponha os seus pés Sob o chão E escute nesta canção O que Jesus quer te falar Amigo, ponha os seus pés Sob o chão E escute nesta canção O que Jesus quer te falar Eu já andei Sobre as trevas e sem luz Hoje eu encontrei Jesus E veio pra me iluminar É nessa hora Que você vê o poder Que Jesus tem sobre você Pra poder te iluminar E hoje eu ando Iluminado por Jesus Saí das trevas e essa luz Vive a mim e ar E hoje eu ando Iluminado por Jesus Saí das trevas e essa luz Vive a mim e ar Amigo, não entre em desespero Não é a riqueza e o dinheiro Que vai a te salvar Abra o seu próprio coração E aceite Jesus E aceite Jesus, irmão Que a tua vida vai mudar Abra o seu próprio coração E aceite Jesus, irmão Que a sua vida vai brilhar Saí das trevas Do poder da ignorância Jesus tem força de criança Mas ele pode te dominar Saí das trevas Do poder da ignorância Jesus tem força de criança Mas ele pode te dominar E hoje eu ando Iluminado por Jesus Saí das trevas e essa luz Vive a mim e ar Amigo Não entre em desespero Não é a riqueza e o dinheiro Que vai a te salvar Abra o seu próprio coração E aceite Jesus, irmão Que a tua vida vai brilhar Saí das trevas Do poder da ignorância Jesus tem força de criança Mas ele pode te dominar Saí das trevas Do poder da ignorância Jesus tem força de criança Mas ele pode te dominar